Vamos voltar a falar sobre a greve dos servidores, porque o Fabiano Martinez continua lá falando com as categorias todas reunidas. A partir de hoje, vários servidores públicos do Estado entraram em greve. A expectativa é de que a adesão seja de 70%. O início da paralisação coincidiu com a notícia de que o governo do Estado deve parcelar mais uma vez os salários dos servidores. Veja na reportagem. O anúncio do parcelamento do salário deve ser divulgado até domingo. De acordo com um levantamento feito pelo Jornal Extra, apenas um milagre faria com que os servidores fossem pagos até o dia 14 de abril. Um deles seria a liberação por parte da Fazenda Nacional de um empréstimo de R$ 1 bilhão para financiar o Rio Previdência e assim bancar os benefícios dos mais de 153 mil inativos e 94 mil pensionistas. Indignados com essa situação, os servidores decidiram entrar em greve nesta terça-feira. Instituições como o Degásia, a Polícia Civil, hospitais e órgãos executivos prometem aderir à paralisação. Aqui na sede, nos postos do DETRAN, o clima foi tenso durante toda a manhã. O Rio! O Rio! O Rio! O Rio! E o dinheiro está sendo tudo desviado dos cofres públicos nesses atos de corrupção. No posto do DETRAN na Barra da Tijuca, quem tinha a vistoria marcada teve que voltar para casa com as mãos abanando. Foi o caso da repórter Cláudia Ramos. Estou com um documento aqui, vistoria, retornar com o veículo para liberação. O documento está ok, quer dizer, está tudo ok, mas não tem o documento. Os funcionários estão em greve. O funcionário do DETRAN não está trabalhando. Outros motoristas também ficaram indignados. Para que daqui a 40, 50 dias, vamos me dar o documento. Para como ficar, não sei, perder mais um dia para vir para o documento. Nós estamos com o nosso salário atrasado. Primeiro nós tivemos o nosso pagamento tirado do primeiro dia útil do mês. Depois passou para o décimo dia útil. Não há quem suporte uma situação. O governador em exercício, Francisco Dornelis, ainda não se pronunciou, pelo menos na data de hoje, sobre a questão do parcelamento dos salários. Mas há essa possibilidade de fato. E imagina você, o servidor público, ter que pagar suas contas assim também. Não é picado. É algo muito complicado. Agora, é importante a você que está nos assistindo agora entender que no DETRAN hoje e vários outros serviços públicos estão sendo afetados por essa paralisação de servidores. Várias pessoas estão aí na sede, na Presidente Vargas, com faixas, cartazes, megafones e tal. E você que vai tentar resolver alguma situação no DETRAN hoje não vai conseguir não. Vai ser muito difícil. Doutor Carlos, eu falava há pouco sobre a questão criminal envolvida, quando você, por exemplo, é servidor e impede que alguém entre para trabalhar. E eu queria que você esclarecesse melhor isso. Não está acontecendo, pelo menos no DETRAN nós não temos notícia, mas o servidor não pode impedir que o colega de trabalho vá e ocupe sua função. Não é isso? Isso, é crime, Liane. Você não pode impedir que uma pessoa deseje trabalhar e aderir. Você não pode obrigar a pessoa a aderir à greve. A situação é lamentável. Pessoas, então, que têm débito automático na conta, né, Liane? Eu, por exemplo, meu cartão, eu mudei os dias, tirei alguns débitos automáticos, porque você acaba pagando juros, né? Agora imagina as pessoas de idade, que além disso tem os remédios para comprar, essas coisas todas, né? E aí vai ter que fazer depois empréstimo em banco e vai ficar mais difícil ainda depois, porque aí fica juros sobre juros. Para você pagar é algo bem complicado.